Antes de eu falar Tu já cantava isso sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito Ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito Ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim E tu tens sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito Ousado amor de Deus O que tens as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito Ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante e infinito Ousado amor de Deus O que tens as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito Ousado amor de Deus Incomparável é o teu amor, Senhor O que estás faz meu amor? Ja... Ousado amor de Deus Obrigado.